Fala galera que me curte no YouTube, Nelson Yosef Hoje galera, eu tô aqui pra falar pra vocês que na descrição desse vídeo Na descrição desse vídeo eu tô deixando um link, tá? E esse link é o link do meu curso de hipnose Tá? Você que quer aprender hipnose clássica Do jeito que eu faço aí nos vídeos aí no YouTube Você que quer aprender a colar a mão Você que quer aprender a colar o seu amigo no chão, a tirar a voz Você que quer aprender aí tudo isso que eu faço Eu tô deixando um link aqui na descrição do vídeo E por esse link você vai ter os melhores cursos de hipnose, tá? É só você acessar lá e deixar o seu e-mail que eu tô mandando pra você Esses cursos aí Você que quer aprender não só hipnose pra entretenimento Mas você que quer aprender também a hipnose pra trabalho, tá pessoal? Você que quer aprender hipnose clínica Você que quer atender Você que quer ter o seu próprio consultório Você que quer ter aí uma profissão legal Uma profissão que tem futuro, tá? Porque a pessoa que ela é hipnoterapeuta Ela pode estar ganhando aí, ó De mil reais a dois mil reais por dia Só vai depender de você Quem faz o seu salário na hipnose é você E você que quer aprender Você que é só curioso, que gosta Que vê os vídeos aí da galera que faz hipnose E não só os meus Mas quer aprender também como faz Você vai aprender coisas que você nunca imaginou Você vai aprender coisas que nenhum outro curso ensina Tá legal, pessoal? É só você clicar no link Nesse link que eu vou deixar na descrição E começar o seu curso E ser mais uma pessoa aí Mais um fera aí Formado aí pelo Nelson Youssef Tá legal? Até mais A gente se vê na próxima